Em cerimônia realizada nesta quinta-feira no gabinete do presidente do TCE, conselheiro Guilherme Maluf, o conselheiro Valdir Teis assinou o termo de reintegração ao cargo. Com o retorno do conselheiro determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, deixa o pleno o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima. Teis ficou quatro anos afastado da Corte de Contas e conseguiu retomar o cargo após determinação do ministro Raul Araújo, que suspendeu todas as medidas cautelares às quais o conselheiro estava submetido desde a sua prisão em junho de 2020. Teis foi preso após ser flagrado tentando esconder possíveis provas durante cumprimento de mandado de busca pela Polícia Federal na 12ª fase da Operação Ararat em seu escritório. Ele estava em prisão domiciliar desde agosto do ano passado. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.